Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E aí, fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bai e vamo comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje, estarei trazendo pra vocês um vídeo Que foi um dos vídeos mais pedidos aqui no canal Eu sei que o público que acompanha o canal que é da antiga geração é muito grande Então eu estou trazendo pra vocês hoje um vídeo falando Do que você que tem um console da antiga geração Deve esperar do FIFA 19 Sim, galera, o FIFA 19 sairá sim pra antiga geração Coisa que me pegou de surpresa, tenho certeza que é a todos vocês E eu vou falar pra vocês o que vocês devem esperar de novo O que deve ter de novidade e não Então já deixa o seu like aqui no começo do vídeo Que se esse vídeo tiver bastante like Eu posso pensar em trazer mais vídeos sobre a antiga geração E sobre o FIFA 18, galera Então arrebenta o like se você quer Que eu continue trazendo informações da antiga geração E de tudo que for saindo, beleza? E também pra você que possui um console da antiga ou até da nova geração Quer ficar por dentro de tudo que for saindo De FIFA 19 até o seu lançamento Se inscreve aqui no canal Porque eu sempre estou trazendo pra vocês todas as informações Na hora exata Então pra você que quer ficar por dentro do que rola Se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E vamo lá começar Bom, galera Eu esperei pra soltar esse vídeo Esperei tanto Porque faz tempo já que Na verdade o FIFA 19 foi anunciado pra antiga geração Eu até tinha noticiado pra vocês que não sairia Por que que eu falei isso? Porque no dia No primeiro dia Da conferência da EA Sports Onde eles liberaram aquele trailer da Champions League Que foi exatamente 10 dias atrás Eles simplesmente só anunciaram o jogo pra nova geração E devido a todos os rumores Até o próprio Pro Evolution Soccer Ter parado de lançar pra nova geração Não só eu como diversos outros veículos de comunicação Outros canais no YouTube Até blogs Também anunciaram que o jogo não seria lançado pra antiga geração Mas no dia seguinte Fomos pego de surpresa Com o anúncio da EA Sports Que o jogo sim Virá sim para a Playstation 3 e a Xbox 360 Eu não tinha noticiado isso ainda pra vocês Porque eu esperei mesmo pra trazer um vídeo mais completinho Assim falando É... Não só falando que viria Mas falando o que que muito provavelmente terá de novo E hoje eu trarei esse vídeo pra vocês, pessoal Só deixando claro, pessoal Tudo que eu vou falar aqui no vídeo de hoje Nada é oficial Mas eu vou levar em base todos os anos Que eles foram lançando pra antiga geração As melhores que tivemos em relação a nova E vamos tirar um primeiro conceito Do que que virá pra essa próxima versão Que, pessoal Já é bem claro, né, velho? Precisava nem você ver esse vídeo pra ter ideia Mas eu vou explicar basicamente pra vocês Como é que o jogo deve funcionar É claro, levando em consideração Dos lançamentos dos anos anteriores Bom Não temos muitas informações Eles nem costumam lançar informações É... Sobre a antiga geração principalmente Ainda tanto tempo antes do lançamento do jogo, né, galera? Então o jogo sairá muito... Na mesma data do que a nova, é claro Como sempre vemos Só que eles não vão escutar nenhuma informação Sobre a antiga Porque simplesmente não haverá novidade nenhuma Provavelmente, pessoal Bom Como nos últimos anos É... Na verdade, no último ano, né, velho? Eles lançaram a chamada Legacy Edition Que eles já deixaram bem claro No site deles Que era um edição sem melhoria nenhuma Sem absolutamente melhora nenhuma Tirando nas transferências Na inclusão dos novos uniformes E dos novos menus, pessoal Ou seja, de resto Nada foi alterado da versão do FIFA 17 E como eles fizeram isso já na versão passada Muito provavelmente Nesse ano Seguirá pelo mesmo caminho Ou seja Muito provavelmente Teremos o FIFA 19 Legacy Edition Para a antiga geração Bom É claro que eu jogo na antiga geração já há um tempo Agora eu tô com a nova, é claro Mas na antiga geração já jogo há um bom tempo Tempos atrás Eu era o único canal aqui no YouTube Que ia trazer vídeos de antiga geração E simplesmente o jogo não mudava em quase nada, né, velho? Até o FIFA 17, no máximo Eles incluem alguma novidade, né? Por exemplo Desde o FIFA 15 mesmo Não vemos nenhuma novidade significativa É claro Pelo trabalho que eles têm que investir na nova geração Não vemos nenhuma mudança significativa para a antiga Mas eles sempre estão incluindo aquelas novidades Na gameplay, na jogabilidade E até graficamente Pessoal Só que no FIFA 18 Eles lançaram a Legacy Edition Que é a edição sem novidade nenhuma E nenhum quesito Nem jogabilidade Nem gameplay E nem em outra coisa Nem no modo carreira, galera E é claro que no FIFA 19 Seguirá pelo mesmo esquema Devemos ter apenas Os novos menus inclusos Aqueles menus que serão incluídos para a nova geração Eles também vão incluir para a antiga Como sempre fazem Também os novos uniformes Que das novas equipes Serão inclusos também Ou seja Os uniformes da temporada 2018 2019 também serão inclusos Na antiga geração E as novas transferências Serão atualizadas Pessoal Muito provavelmente Também devemos esperar As novas faces Ou seja As novas faces Que teremos na nova Uma boa parte Um bom número delas Que estão presentes na nova Devem ser incluídas Na antiga também Pessoal É claro Com o gráfico bem inferior da nova É como sempre vemos Bom pessoal Por que isso acontece? Porque os jogos estão parando De lançar para a antiga geração Tão prematuramente Porque vimos que até no PS2 Praticamente Os jogos vivem por muito mais tempo Eram lançados por muito mais tempo depois É claro Já expliquei isso no vídeo passado Mas eu vou ressaltar aqui Para vocês novamente Como vocês sabem Os consoles da antiga geração Pessoal Foram um dos mais pirateados De todos os tempos Principalmente o Xbox 360 Ou seja Eles lançam os games Para a antiga geração E simplesmente Eles vão lá na feirinha Pirateiam um jogo E vendem por 10 reais É claro Que como eu falei para vocês Não tem mal nenhum nisso Porque pelo que eu vi A versão do FIFA 19 Estará custando 179 reais Para a antiga geração Olha que absurdo E sendo que na feirinha Você paga 10 reais apenas Era o que eu fazia Porque não vale a pena Você pagar um preço desse Um preço gastronômico desse Por um jogo Que não tem alteração nenhuma Você vai pagar 180 reais Para ter atualizações De uniformes e de menus É claro que não Então por isso que as vendas Vêm descendo de ano em ano É claro que as pessoas Visam mudar para a nova geração E outras pessoas Que ainda não tem condições De mudar para a nova Acabam mesmo Ficando com o jogo antigo A versão antiga do jogo Até comprando os jogos Pirateados Por isso que os jogos Estão parando de lançar Para a antiga geração Pessoal Mas é claro Que isso uma hora Iria acontecer De qualquer jeito A consequência Novos consoles chegarão E os consoles antigos Vão ficando para trás E uma hora é claro Que o FIFA vai parar De lançar para a antiga geração Eu diria que esse FIFA 19 É o último Muito provavelmente Será o último Eu até me surpreendi Para da Konami Não lançar E da EA lançar Porque a Konami Incluia mudanças ainda Incluia novidades E de repente Eles pararam de lançar E a EA Que simplesmente Fazem atualizações Eles irão continuando Lançando para a antiga geração Pessoal Não é um ponto negativo Eles querem lucrar Viu que a Konami Parou de lançar E não terá concorrentes Na antiga geração Para competir com eles Então a única opção Para quem tem um console De antiga geração É comprar o FIFA 19 Foi uma ideia inteligente Deles Mas é sacanagem Vender o jogo A 180 reais Um jogo sem mudanças Nenhuma Só visando mesmo Seus lucros Mas Manoel Teremos melhoras Dos gráficos Para a nova geração Será que eles podem melhorar Um pouquinho Os gráficos da antiga Bom galera Infelizmente Seguindo o passo Dos últimos anos Não teremos Absolutamente Nenhuma mudança Gráfica Tudo isso se deve Porque os consoles Da nova geração Tem como motor gráfico A Frostbite Que é um motor gráfico Fortíssimo Uma engine fortíssima E uma das melhores Que temos atualmente No mercado Só que a engine Que eles utilizam Para produzir os jogos Para a antiga Não é a Frostbite Ou seja É a Ignite Que é a antiga Que é a antiga engine Que o FIFA utilizou Lá para o FIFA 12 E para o FIFA 13 E para o FIFA 17 Eles adaptaram A Frostbite E segundo eles O console da antiga geração Não é um console tão poderoso Assim Não aguenta os gráficos Que são produzidos Pela Frostbite Por isso que eles Não mudam os gráficos E continuam a manter Os gráficos Que foram produzidos Enquanto eles ainda Trabalhavam com a Ignite Então não tem oportunidade Nenhuma de termos Nenhuma melhora gráfica Nem que seja de textura Até de iluminação Galera Eles não incluirão Nenhuma melhora gráfica Em nenhum dos aspectos Simplesmente pelo fato De eles não trabalharem mais Com essa engine Que está presente Na antiga geração Atualmente E segundo eles Não aguentaria Eu não sei Porque eu não trabalho Lá internamente Mas se eles tentassem Se adaptar Fazer uns gráficos Um pouco melhor Porque eu sei Que a antiga geração Aguenta mais Do que os gráficos Que vemos atualmente No FIFA Seria bem melhor E bom galera E bom galera Não leve isso em consideração Não fiquem tanto esperançosos Porque isso não é confirmado Eu vou dar a minha opinião Do que eu acho Que pode acontecer Levando em consideração O que o jogo aguenta E depois vamos ver Se isso realmente Irá se concretizar E se não se concretizar Eu trair para vocês A informação oficial Assim que sair Ok? Bom O que eu acho Que vai acontecer? Eu acho que eles irão Sim incluir A Champions League No jogo Só que Um problema Né pessoal Eu acho que não virá Com seus placares licenciados Eu acho que simplesmente Eles incluirão o nome E o logo do campeonato Ou seja O logo oficial Do campeonato E o nome O FTPs League Como sempre fazem Também incluirão A bola E a taça Eu acho que eles farão Isso para a antiga geração Galera Sem os seus placares oficiais Semelhante Como vemos atualmente A Premier League Deve continuar Os mesmos placares genéricos Com a taça E com a bola Provavelmente licenciada E com o nome Do campeonato lá Presente Como vemos a Premier League E a La Liga E outros campeonatos Por exemplo É assim que deve chegar A Champions League No meu ponto de vista Assim que eu tiver A confirmação De que não deve sair Né Eu acho que eles não vão Sustar informações Sobre a antiga geração Antes desse lançamento Eu vou trazer para vocês Pessoal É claro que eu vou tentar Comprar o jogo Para a antiga geração Porque eu vou sim Testar para vocês Eu vou tentar trazer Um vídeo aqui Testando e dando A minha opinião Sobre o que mudou Como está Se vale a pena Ou não ser comprado Ok Por isso que é importante Você se inscrever Aqui no meu canal Porque eu não sei Outro canal Nenhum Que trará informações Também Sobre a antiga geração E até as próprias Gameplays Então para você Que tem um console Antigo ou de nova geração Mano Se inscreve aqui no canal Porque qualquer informação Eu trairei para vocês Na hora Bom O vídeo foi isso Galera Não tem mais o que falar O resto será basicamente Do mesmo Assim que eu tiver Mais informações De coisa que eu não falei Nesse vídeo Eu trairei para vocês Eu ficando por aqui Deixa o seu like Para eu trazer mais vídeos De antiga geração Se inscreve no canal Também E deixa aqui nos comentários A sua opinião do jogo Até a próxima Falou